A gente vai falar sobre alguns desafios em Network Science e Saúde para começar vocês entenderem para que servem essas coisas que vocês estão aprendendo, certo? Então, eu quero trazer um exemplo muito importante que a gente chama Jar of Candies, que seria uma jarra, um vaso com docinhos, tá? E existe a seguinte questão interessante no mundo. Se eu pegar um pote com docinhos misturados e eu sacudir, qual é a chance de eles ficarem em ordem, em camadas da mesma cor? Qual é a chance? Existe uma chance, teoricamente, no infinito. Se eu sacudir infinitamente uma sacada, infinitamente olhar, no infinito, em algum momento, ele vai ficar ordenado, concorda? Mas, se você... No mundo real, a gente não faz isso. E aí, se você for estudar a lei da entropia e também da termodinâmica, né? Onde os sistemas, eles tendem a ficar caóticos, né? O que a gente vai descobrir é que, se um dia eu quiser que essa jarra de doces fique ordenada, eu preciso de quê? O que eu preciso para ordenar essa jarra de doces assim? Que essa aí está ordenada. E a gente sabe que a pessoa não ficou sacudindo cem mil vezes até ficar assim. O que eu preciso? Concorda que eu preciso de energia. Eu vou precisar de energia, certo? Para fazer isso. Tá? Eu preciso de energia, não é? E essa energia, ela pode ser aplicada de várias maneiras. Eu posso ter uma máquina, um robô que ordena. Mas, no nosso caso, essa energia, ela se manifesta através do quê? Da vida. A vida usa energia para ordenar o mundo. É isso. Concorda comigo? Então, uma célula, ela usa energia para ordenar o que é a membrana, o que é fora, o que é dentro. Ela está sempre usando energia. É por isso que, quando a gente vê lá uma imagem de um satélite num planeta tal e tem um negócio que parece uns muros ordenados, alguém acha que tem vida, concorda? Por quê? Porque, aleatoriamente, não vão aparecer muros construídos e tal. Não vão. Alguma coisa viva fez aquilo, certo? Por que eu estou falando isso? Porque, basicamente, o que a gente faz na descoberta de redes é procurar descobrir, no caso de ciências da vida, é por conseguir descobrir sinais de que a vida está usando energia para construir padrões. É isso. Certo? Então, vocês viram na aula passada, o Renato mostrou, nas duas últimas aulas, o que ele chamou de motifs. Vocês lembram dos motifs? Que são aqueles padrões que você encontra na rede, que são recorrentes, não é? E, vocês lembram que ele falou assim, olha, qual é a chance de um padrão desse nascer aleatoriamente? Não é? Qual é a chance? Aí ele analisa a chance de nascer aleatoriamente e a chance de aquilo ter sido criado. Por que ele está comparando com a chance de ter nascido aleatoriamente? Porque é o mesmo jogo da jarra de doces. Se eu sacudo a jarra de doces, qual é a chance de ficar ordenada? É quase zero. Se eu acho uma jarra de doces ordenada, eu penso, alguém ordenou essa jarra de doces. A mesma coisa nos grafos. Se eu olho padrões, subgrafos de um grafo, qual é a chance de aleatoriamente aquilo ter surgido? Se não há uma chance, a chance é muito pequena e aquilo ali tem muito mais do que o aleatório, já é sinal de que alguma coisa viva propositalmente construiu aquele padrão. E aí ele mostrou para vocês, e eu não vou entrar nisso aqui, porque ele já mostrou vastamente na aula dele, que essa descoberta desse padrão é a base para você começar a identificar vários mecanismos celulares, de como ele se regula, etc, etc. Hoje, eu quero mostrar uma outra identificação de padrões importante, que são os módulos. Os módulos ou comunidades, eu falei para vocês já aqui na sala, em redes complexas, você pode usar técnicas para descobrir módulos, certo? Mas por que descobrir módulos é importante? Como eu estou entrando na aula de biologia, Murilo, se eu falar alguma bobagem, você imediatamente me corrija aí. Então, na área de saúde, tem um pessoal que estuda o que a gente chama de symptom clusters. O que é symptom clusters? É o seguinte, na verdade, eu vou fazer um paralelo dos symptom clusters com redes. E aí tem esse artigo que faz esse paralelo. Mas daqui a pouco. Antes de falar em redes, eu não estou falando em redes, certo? O que o pessoal, quando começou a estudar na área de saúde, começou a perceber? Está certo? Que tem certos sintomas que eles ocorrem comumente em conjunto. Está certo? Ah, geralmente o cara, quando está enjoado, ele também está, sei lá, tonto, ele também está com dor de cabeça. Então, essas coisas geralmente acontecem em conjunto. Por que que sintomas acontecem em conjunto? É aleatório? É aleatório? É aleatório sintomas acontecendo em conjunto? Não, né? Mas por que eles acontecem em conjunto? Pode ser uma forma de resposta ao corpo ou a coisas que têm similaridades. Por exemplo, você está com uma infecção. Para infecções diferentes, você pode ter febre. Por exemplo, porque é a resposta padrão para doenças que têm similaridades. Você está achando similaridade entre o que está acontecendo com a pessoa. Certo? E também, muitas vezes, as coisas acontecem em conjunto porque elas estão interrelacionadas no seu corpo. Certo? Ah, eu estou sentindo dor no peito, ao mesmo tempo, meu coração está batendo de uma forma diferente, ao mesmo tempo, na respiração, não sei o que. Por que? Porque está tudo interligado aqui dentro. Certo? Então, isso vai gerar um conjunto de sintomas interrelacionados. Certo? E esse estudo dos sintomas em conjunto, eles podem levar a descobertas dentro dos mecanismos fisiológicos que levam àquele processo. Certo? E existe muito estudos nessa área, na área de câncer, por exemplo. Está certo? Em várias áreas, eles estudam sintomas que acontecem em conjunto. E, para você identificar esses clusters, está certo? Eu não vou entrar em detalhes aqui, certo? Mas, existe uma técnica que não é usando redes. Se vocês quiserem, depois eu posso apontar uma aula que eu falo sobre cluster fora da área de redes, para quem tiver interesse. Está certo? Porque aí a gente já entra numa área que é o que a gente chama de aprendizagem de máquina não supervisionada. Certo? Mas eu tenho um vídeo no YouTube para quem quiser, que eu explico como é que se constrói esses clusters. Então, você consegue, representando cada uma das suas doenças, a partir do conjunto de sintomas, você consegue definir as similaridades dos sintomas baseado em quanto mais doenças em comum elas têm. Isso é quase uma rede, concorda? Vocês já estão vendo uma rede aí comigo? Vocês estão vendo uma rede? Então, olha só. Existe uma doença. Essa doença tem um conjunto de sintomas. Existe uma segunda doença. Essa segunda doença tem um conjunto de sintomas. Certo? Elas têm vários sintomas em comum. Então, eu posso pegar o sintoma e ligar o sintoma a partir de doenças em comum que ela tem. Eu estou invertendo o processo. Então, por exemplo, sintoma febre. Então, o sintoma febre está ligado a uma infecção bacteriana, está ligado, a uma infecção viral, está ligado, a várias outras coisas. Então, se o sintoma febre está ligado a todos esses caras, e o sintoma dor de cabeça também está ligado a um conjunto muito grande, similar a esse primeiro, febre e dor de cabeça são muito próximas. Elas acontecem muito juntas e existe um mecanismo aí que faz as duas acontecerem por alguma razão, algum mecanismo fisiológico. Se falta de ar e dor no peito, ou sei lá o quê, então você começa a estudar as coisas pelas similaridades. Novamente, por que as similaridades são importantes? Porque elas estão indicando que tem alguma coisa ali que não é aleatória. Alguma coisa que a vida organizou de uma forma específica para dar um resultado. Agora, eu vou falar sobre essa mesma perspectiva olhando uma rede. Certo? Só que, como a gente falou aqui, a gente está interessado nas ômicas. Então, a gente vai colocar as ômicas na brincadeira também. Então, primeiro, eu vou voltar àquela história das doenças e dos sintomas. Certo? Você imagina que eu tenho nós representando doenças e nós representando sintomas. Tudo bem? Bom, eu posso fazer um processo chamado projeção. O que é uma projeção? Essa rede é uma rede chamada bipartida. Ela é heterogênea. Heterogênea por quê? Porque eu tenho tipos diferentes de nós, então ela não é homogênea. E ela é bipartida. Por quê? Porque as doenças só se ligam nos sintomas e os sintomas só se ligam nas doenças. Você não tem doenças ligadas entre elas e não tem sintomas ligados entre eles. Em cima estão os nós representando doenças, embaixo os sintomas e cada vez que uma doença tem um certo sintoma, ela tem uma aresta. E se o sintoma é mais ou menos frequente, é o que a gente chama do peso da aresta. Quando o peso é muito grande, aquele sintoma é muito frequente. Quando o peso é pequeno, aquela doença é menos frequente. Tudo bem? Bom, eu posso pegar uma rede bipartida e fazer o que a gente chama de um mapeamento. Como é que funciona o mapeamento? Eu vou escolher quem eu quero que seja meu nó. Por exemplo, eu posso, imagina isso aqui como uma rede bipartida. eu posso escolher que o X é meu nó. Se eu escolho que o meu X é meu nó, toda vez que dois nós do lado de cá compartilham a conexão com o mesmo nó do outro lado, eu ligo os dois. Então, vocês estão vendo que, por exemplo, o 2 e o 5 compartilham o B, concorda? Na minha rede, o 2 está ligado ao 5. Está certo? o 5 e o 7 compartilham o D. Então, o 5 está ligado no 7. Então, note que, a partir de conexões comuns, eu vou construir uma rede. Esta nova rede, ela é uma rede homogênea e é, de fato, uma rede. Quer dizer, não é que a outra não seja, mas ela não é bipartida. Tudo bem? Tudo bem aí? Tá, isso aqui é um passo a passo mostrando uma rede na área de química que eu vou pular. Tá? Mas é mais um detalhamento. Então, vocês imaginam o seguinte. É, agora eu vou começar a colocar o genoma na história. Certo? Genoma na história. Vamos imaginar doenças cuja causa seja genética. Certo? alguma variação genética causa aquela doença. Certo? Então, imagina que você tem aqui de um lado nós representando doenças e nós representando genes que, ao estarem mutados, geram aquela doença. Mas elas estão ligadas a um gene. Tudo bem? Eu tenho uma rede bipartida. Essa rede bipartida pode virar uma rede de doenças que estão associadas entre elas por genes comuns. Concorda? Então, essas, por exemplo, câncer de seio e câncer de próstata, elas compartilham vários genes em comum. Tá percebendo aí? Então, eu tô associando as doenças baseadas nos genes comuns que elas compartilham. Tudo bem? E eu também posso fazer um mapeamento para um outro lado. Eu posso ver os genes que compartilham doenças. Então, eu vou ver genes que são frequentemente modificados em conjunto ou que têm uma ação conjunta de problemas associados por doenças. Então, eu posso mapear genes que são associados ou doenças que têm genes em comum e genes que têm doenças em comum. Acompanharam até aí? Bom, a gente agora vai pegar o da esquerda. Doenças que têm genes modificados em comum. Certo? Bom, e agora a gente vai imaginar e aí tem o artigo que é um artigo muito interessante que vale a pena ler. Esse artigo eu compartilhei lá no Classroom. Tá certo? Ele mostra que eles fizeram duas redes. Uma rede eles analisaram doenças que compartilham sintomas. Certo? Então, vocês imaginam que esses nós são doenças e elas compartilham sintomas. Tá? E doenças que compartilham genes. Tá certo? Ou se a gente imaginar e aí a gente vai para a aula do Murilo. Se a gente imaginar que um gene está associado a uma proteína, vai gerar uma proteína, a gente pode dizer que é como se a gente se a gente imaginar a proteína resultante do gene é como se a gente imaginasse doenças que compartilham genes ou que compartilham as proteínas derivadas desses genes. não, aqui já é um outro nível. O que você está falando, que do gripe resfriado, você pode conectar elas por sintoma. Essa é uma rede. Agora eu vou fazer outra rede e eu vou tentar achar similaridades baseadas em genes. Como duas doenças são similares baseadas em genes. E aqui ele está falando primeira ordem e segunda ordem. O que que é a primeira proteína, primeira ordem e segunda ordem? O gene gera uma proteína, é a primeira ordem, a proteína interage com outras proteínas. Esse é o que ele chama de segunda ordem. Lembra da protein interaction? Ele vai pegar proteínas de segunda ordem. Eu estou passando rápido porque depois eu tenho uma aula que eu detalho isso que vocês podem assistir. Aqui é só para vocês entenderem o que que o cara fez. Ele criou uma rede em que as doenças são associadas pela similaridade entre genes e proteínas resultantes dela inclusive em proteínas que ele interage. Então ele criou, ele está dizendo assim, essas duas doenças elas estão relacionadas porque elas têm genes comuns modificados, está certo? Ou proteínas que são geradas ou proteínas que essas proteínas interagem. Então eles criaram uma similaridade baseada na genética. está certo? Então basicamente ele tem duas redes. Uma rede que a similaridade é de sintomas. Outra rede a similaridade é baseada na genética. Certo? O que que ele fez com essas duas redes? Ele combinou essas redes para criar uma rede que ele chama de sintomas e doenças. na verdade é cada nó que você está vendo aí é uma doença. A aresta vai ser uma combinação da aresta de sintomas com aresta de genética. Está certo? E ele analisou clusters. Está certo? Ele criou clusters. Será que essas doenças podem se organizar em clusters? E aí ele viu que ele rodou um algoritmo de modularidade daqueles que a ou em redes complexas e ele percebeu que essas doenças elas formam comunidades ou formam grupos ou clusters. Está certo? Depois de ter mandado o algoritmo descobrir as comunidades ele disse agora vamos olhar que doenças são essas. E ele percebeu que as doenças coincidem com doenças que acontecem em certos processos do metabólicos ou processos do corpo humano ou partes do corpo humano ou certos fenômenos como tem clusters que estão relacionados à obesidade tem clusters que estão relacionados a diabetes mas é muito importante vocês entenderem que ele não pegou a diabetes e foi procurar os nós ele fez os clusters aí depois ao analisar os clusters nesse cluster aqui ele está associado a diabetes esse cluster aqui ele está associado a doenças metabólicas né então na verdade isso aqui é para mostrar para vocês que a rede ela pode ser um mecanismo onde você pode usar para detectar essas comunidades se você representa na forma de redes cada abordagem com rede ou sem rede depende do problema que você está analisando tá certo mas é se tem artigos eu vou ver se eu coloco outros artigos para vocês darem uma olhada para quem é da área de saúde principalmente tá certo é mas esses esses artigos que trabalham com essas coisas eles querem propor o seguinte o que é uma doença uma doença é um nome que a gente dá para um conjunto de fenômenos que está acontecendo em uma pessoa chama de doença mas na verdade é um processo complexo que está se desenvolvendo ali então tirar a doença do centro do processo é fundamental muitas vezes se você tem uma ferramenta como análise de redes para fazer análise do que está acontecendo ali certo bom o tempo foi curto então tive que fazer uma apresentação rápida mas depois se vocês quiserem detalhes a gente fala mais beleza valeu gente a gente vamos lá vamos lá vamos lá